Sério, eu só não quero mais, eu não preciso passar por isso, cara, eu poderia estar deitado, mano, tá ligado? Eu poderia estar dormindo essa hora, poderia estar formando no ar e ganhando dinheiro. Senhor amado do céu, ah meu Deus! Ah, velho, na moral, você vai entrar aqui? Velho, perdemos, morremos, é isso? Vai, me mata logo, vai, me mata logo, foda-se, vai. É isso, foda-se.